Hello, greetings everyone! E aí, pessoal? Eu sou o Tales, você está no meu canal dedicado ao ensino do inglês. Temos conteúdos do nível básico ou avançado, vocabulário, gramática, inglês para negócios e também inglês para concursos. Dá uma olhada, temos sete playlists diferentes, tá? Todos os vídeos que contém a palavra básico terão explicações em português e os intermediate, advanced e advanced conterão explicações apenas em inglês. Então, é bem diversificado, quase setecentos vídeos. So, before we begin, subscribe to the channel, share the content with your friends, assine o canal, compartilhe com os amigos, muito conteúdo, cem por cento gratuito, tem um curso de gramática gratuito, tem dicas de vocabulário gratuitas, né? Em que cada vídeo eu exploro uma palavra diferente. Então, é muito mais conteúdo do que apenas inglês para concursos, né? Ok? Give the thumbs up if you enjoy the content from my videos. Dê um joinha, contribua aí para a disseminação do canal e ative o sininho das notificações. Eu estou gravando vídeo quase todo dia, ok? Bom, hoje nós vamos começar a explorar esse texto aqui, né? Que é um texto referente à indústria do petróleo, indústria de óleo e gás. Por que a gente está explorando textos? Porque concursos públicos exploram textos, né? E nessa linha, a gente sabe que concurso, concurso da Petrobras, por exemplo, provavelmente vai explorar um texto da indústria de óleo e gás, ou vai explorar um texto da indústria de petróleo, ou um texto da indústria de energia, ou um texto de economia. E aí, eu resolvi gravar em paralelo aos vídeos de concurso público, esses vídeos referentes a texto, tá? Então, esse é o propósito. Esse artigo é o de hoje, tá? Da Heart Energy. E ele diz o seguinte. How oil and gas can survive the energy transition? Um disclaimer, gente. O texto, eu vou traduzi-lo junto com vocês, vou estudá-lo junto com vocês. Então, se tiver alguma palavra que eu não saiba, eu vou recorrer ao Google. Reservo-me no direito de ir ao Google. Porque, gente, não existe ninguém que saiba todas as palavras. Por mais que eu saiba, boa parte ou maior parte delas, das que eu estudo, né? Eu tenho uma base de vocabulário boa, ampla, mas não cobre todos os casos, tá? Então, só esse disclaimer. Então, como, né? How é como. Como óleo e gás podem sobreviver, né? Can é o verbo poder de possibilidade. Survive, sobreviver. Podem sobreviver à transição energética. Então, esse é o tema do artigo, tá? Ok. Back in the day... Andro, vou até anotar um. Aumenta o tamanho da letra, porque ainda tá pequeno, né? Back in the day, geopolitics induce commodity volatility, wood sand, oil prices skyrocketing and infusing fresh capital into the oil business. Então, aqui tá dizendo, back in the day, ou seja, back quer dizer atrás ou referência ao passado. Então, há um tempo atrás, é como se fosse assim. Há um tempo atrás, back in the day, ou seja, atrás em o dia, traduzido ao pé da letra, só que você não traduz isso ao pé da letra. Quando você fala back in the day, você está referindo-se a algo no passado, né? Ou seja, lá atrás, há um tempo atrás, a volatilidade da commodity ou das commodities induzidas por geopolítica, ou seja, é uma volatilidade de uma commodity induzida ou provocada pelo aspecto geopolítico. Então, enviaria, would sand, né? Would é o verbo modal que leva os verbos principais por ia, então sand, enviar, então would sand, enviaria. Enviaria os preços ao petróleo, ou seja, ou levaria, né? Sand é o verbo enviar. Preços de petróleo, aí você vê a palavra skyrocketing. Skyrocketing. Skyrocketing é uma palavra, ou skyrocket, é uma palavra bastante usada em economia, em jornais de política de mercado, né? Que quer dizer, rocket é foguete, sky é céu. Então, quando eu falo que os preços estão skyrocketing, quer dizer que os preços estão aumentando vertiginosamente, estão aumentando muito, decolando. Então, essa volatilidade das commodities induzidas pela geopolítica levaria o preço de petróleo a decolar, né? Decolariam, ou seja, ficaria muito alto. Infusing, infundindo, né? Infusão, vem de infusão. Ou trazendo, né? Capital fresco para o negócio de petróleo. Infusing fresh capital into the oil business. Que infusão quer dizer, você vai incorporando, né? Vai trazendo, nesse contexto aqui, seria mais até trazendo, né? Capital fresco para o negócio de petróleo. Aqui nós temos aqui alguns parágrafos bem difusos, né? Model focused on year-on-year production growth dominated. Então, os modelos focados em, né? Focus pode ser um substantivo, pode ser um verbo. Aqui ele é um verbo e ele quer dizer focar, focalizar. Então, modelos focalizados ou focados em crescimento de produção ano a ano. Aqui, leia-se, né, gente? É modelo matemático, modelo de projeção. Focados em crescimento de produção ano a ano, né? Growth, crescimento. Grow é o verbo crescer. Year-on-year, aqui nós temos um adjetivo composto, né? Produção ano a ano. Adjetivos compostos unidos por hífen. Então, esse modelo de crescimento de produção ano a ano, dominou, né? Dominated. Passado simples, o verbo dominate, que é um verbo regular. The banks were welcoming. Ou seja, os bancos deram as boas-vindas, né? Eram bem-vindos. Não é exatamente bem-vindos, né? Welcoming. Quer dizer, se você está welcoming em relação a alguém, quer dizer que você é receptivo, né? Os bancos estavam ou eram receptivos a esse modelo, né? The banks were welcoming. Were é o passado verbo to be. All right? Competition for capital was amongst peers. Então, competição por capital, por dinheiro, estava entre os pares, né? Pares de mercado. Peers aqui tem o sentido de players do mercado, né? Jogadores do mercado e entre as pessoas que fazem parte da competição. Unchecked. Many oil companies overspent and underdelivered. Again and again and again. Investors of all kinds forgave. Unchecked. 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 Un, un, significa não ou des, né? Pode ter um sentido negativo, né? E checked é checado ou checar. Unchecked. Eu entendo que deva ser algo relacionado a desavisado. Deixa eu ver aqui o sentido exatamente da palavra. Desmarcado, desmarcada. Não verificado. Não reprimido. Não controlado. Não verificado. Não é que check tem o sentido de verificar. Tá? Então, é como se fosse um desavisado mesmo, né? Ou sem controle, sem monitoramento. Então, essas não verificados, ou seja, de uma forma não monitorada, não controlada, vírgula. Muitas empresas de óleo, de petróleo, many, né? Que é muitos ou muitas. Muitas empresas de petróleo. Over spent. Spent é passado do verbo spend, que é o verbo gastar. Over quer dizer acima de. Quando eu falo over spent, quer dizer que você gastou mais do que você poderia. Então, muitas empresas de petróleo gastaram além da conta e entregaram menos do que se esperava, né? Under delivered. Deliver é o verbo entregar, né? Eu vou destacar aqui o verbo deliver. E você tem under deliver. Que significa o quê? Significa entregar. Menos, ou abaixo, né? Under quer dizer abaixo. É uma preposição. E delivered, porque aqui nós temos um verbo no passado, o verbo regular. Então, muitas empresas de petróleo gastaram além da conta e entregaram abaixo. Abaixo, leia-se abaixo de expectativas, né? Abaixo do que se espera realmente. Pera aí, gente. Tá. Under delivered. Again and again and again. Aqui tá dando uma ênfase, né? De novo e de novo e de novo. Investors of all kinds forgave. Investidores de todos os tipos. Of all kinds. De todos os tipos, né? Kind é tipo. Forgave. Forgave é passado do verbo forgive. Give, que é o verbo perdoar. É um verbo irregular, né? E ele segue a mesma lógica do verbo give, que é o verbo give, o verbo dar, né? Give, gave, given. Vou pegar aqui. Give, give, given. Aí tem os verbos derivados, né? Forgive, forgave, forgiven. Well. Que que é o well? Well? O que que é o well mesmo? Well? Well, eu acho que é uma onomatopeia. Deixa eu ver aqui. Well. Well. Well é uma forma não padrão de se escrever well. Então, ele representa uma pronúncia tipicamente usada para representar resignação ou desapontamento. Então, quando você fala well, é desapontamento, tá? Well, times are changing. Bem, os tempos estão mudando. Aqui nós temos o presente contínuo, verbo to be, do presente, e o verbo principal com ing. Então, aqui nós temos um texto, um contexto, né? E aqui nós começamos exatamente a notícia. We are no longer in a location today. We stunk it up. We had a huge, a big, huge red problem. We lost a lot of money. We've got the green problem that we are going to have to deal with. Said Chuck Yates, podcast host and panelist at the International Petrolling Association of America's recent private capital conference. Vou traduzir até aqui, tá? We are no longer in a location today. Nós não estamos ou não somos mais uma alocação hoje em dia. Agora, eu tenho que ver o que que esse verbo estanca. Estanca irá. Deixa eu ver aqui. Estanca é passado do verbo stink, o participio. Não, você tem o stink ou o stank, né? Stink é o verbo feder. Stink is an unpleasant smell. Um cheiro desagradável, né? To fill a place with a very unpleasant smell. Ou seja, preencher um lugar com um cheiro muito desagradável. É porque passado do verbo... Eu pensei no verbo stink, mas eu queria confirmar, né? Porque stink é o verbo feder. E você tem também o verbo stank, mas aí é diferente, né? Pra você dizer que alguma coisa está enterrada, né? Mesmo assim, eu participe passado do verbo stink. Ou seja, tem uma série de verbos que a gente tem que tomar cuidado, né? Nós fedemos, ou seja, fedeu, deu ruim. We stank it up. Nós tivemos, né? We had, passado o verbo have. Um problema vermelho, enorme, grande. Nós perdemos muito dinheiro. Então, esse red aqui, está dizendo... Ele está dizendo... Ele está referenciando os déficits. Ou seja, nós perdemos muito dinheiro. We lost a lot of money. We've got the green problem. Agora, nós temos o problema verde. We've got é a mesma coisa do dizer we have, tá? Have got, eu já gravei vídeos de gramática sobre o verbo have got. Que tem o mesmo sentido do verbo have. I've got a problem to solve. Ou seja, eu tenho um problema pra resolver. É uma forma... É um... É mais informal, né? I have got. That we're going to have to deal with. Que nós vamos ter... Aqui nós temos o near future, né? Que é o verbo have. É going to. To be going to. Que é o verbo have... É... Verbo to be. We are. Aqui é o verbo to be, né? We're. A forma contraída de we are. Going to have to deal. Ou seja, nós vamos ter que lidar com. É muito comum, gente, verbos que exigem preposição. Caso você termine a frase com o verbo, você termina na prática com a preposição no final, tá? Disse Chuck Yates, né? Podcast host. Host é quem... Entre aspas, hospeda. Ou seja, ele é o dono de um podcast, né? Na prática. Ele é um anfitrião. Podcast. Panelist. Não tem nada a ver com panela, não, tá, gente? Panelist é a pessoa que participa de painéis de discussão. Quando você fala que ele é um panelist, quer dizer que você, tendo congressos, conferências, ele faz parte de painéis de discussão, tá? Um participante de painéis no... Ou seja, ele participou, tá? O que ele tá falando, ó? International Petroleum Association of Americas, recent private capital conference. Então, a gente teve uma recente, um recente congresso de capital privado, de quem? Dá, deixa eu selecionar aqui, ó. Da Associação de Petróleo Internacional da América, né? Os americanos, eles têm essa mania, né? Eles chamam, eles falam América, mas eles estão se referindo só a eles, tá? América, para os Estados Unidos, é só América. Ou seja, a gente não é americano, né? A gente é latino, entre eles. Ok. Vamos continuar. Bom, vamos traduzir. Eu não sei o que que é esse PDP e esse PV10, tá? Teria que pesquisar. Mas, assim, não compromete o significado. Vamos ver aqui, ó. Se, né? Aqui é uma partícula de condicional. Se, if. Se você está sentando lá. Que sit é o verbo sentar, né? Aqui nós temos o presente contínuo. Aqui nós temos uma forma contracta ou contraída do verbo to be, no presente. You are, you're sitting. O verbo sit, com ing. Como ele tem uma sequência consoante, vogal consoante, um monossílabo, eu duplico a última letra antes de colocar o ing. Então, se você estiver sentado lá, ou está, se você estiver sentado lá, seria até melhor tradução. Com uma empresa de óleo e gás, with an oil and gas company, e você quer capital, ou seja, você quer investir, você quer dinheiro, não se sente lá e vá bem. Ou seja, não se sente lá e faça bem. Fazer o quê? Eu dizer, olha, eu tenho PDP e PV10. Acredito que tenha a ver com algum tipo de credencial, né? Pidipi. Pidipi, pidipi. Menino. Ih, pior que tem vários significados. Eu não sei se tem algum significado. Ah, tá. I have PDP. PDP, ah, sim. Olha só, gente, que interessante. Ó. Você tem uma empresa de óleo e gás, e você chega e fala, olha, I have PDP. Ou seja, eu tenho reservas, reservas de óleo e gás provadas, desenvolvidas, né? Então, é aquele, é porque o SPI, que eu não sei exatamente a sigla, mas tem a ver com a sociedade de petróleo e papapá, que eu não sei o quê. SPI. Sociedade dos engenheiro de petróleo, isso. O SPI, ele tem métricas específicas para você medir óleo e gás, né? E uma dessas métricas, uma dessas métricas que o mercado usa, é você provar que você tem reservas de óleo e gás. Então, PDP tem a ver com isso. Qual que é o outro aqui? PV-10. Nunca ouvi falar nesse PV-10. Aí você me pergunta, Thales, pode cair isso na prova? Sei. Olha, PV-10, olha só. PV-10 is a calculation of the present value of estimated future oil and gas revenues. Gente, é muito específico. Então, é um cálculo do valor presente do, de, estimadas receitas futuras de óleo e gás. Então, assim, você quer capital, você chega, olha, eu tenho reservas provadas, eu tenho, eu tenho, eu tenho um, o meu investimento vai dar rendimentos no futuro, ou seja, se eu calcular o valor presente, então, na prática, você tá mostrando indicadores. Aqui tá dizendo o seguinte, todas essas velhas regras, né? Todas aquelas velhas regras, velhos termos estão fora da porta, ou seja, estão fora de questão. Não vale mais você chegar falando que tem reserva provada, que você tem PV-10, que você calculou as receitas futuras estimadas. Isso não é garantia. O que, o que que é, na verdade, um diferencial? You have to walk into an investor, ou seja, você tem que ir até um investidor, né? Walk into an investor, você tem que procurar um investidor e mostrar como você, de forma única, uniquely, pode fazer dinheiro. Então, a competição para atrair dinheiro, né? Ele adiciona, a competição, ele adicionou, inclui Apple, Google e outros, outras ações de tecnologia, né? Stock, aqui são ações. Stock market, mercado de ações, né? Hoje, hoje em dia, A habilidade de uma empresa de petróleo, né? Aqui nós temos o caso gerentivo, a habilidade de uma empresa de petróleo, de atrair capital, enquanto as, ou como, né? Como os consumidores push, toward, ou seja, os consumidores pressionam ou empurram em direção a um mundo de baixo carbono. Então, existe uma pressão de consumidores para uma tecnologia, para um mundo de baixo carbono. Então, it's not just about generating returns. Não é, it's not, não é apenas, just, sobre gerar retorno. Crescer, né? Growing, cash flow, fluxo de caixa, cash flow, gerar fluxo de caixa. E permanecer disciplinado financeiramente, financeiramente. It also hinges on ESG, longer term goals, reclaiming the narrative and uniquely creating value, according to experts who shared perspectives on transitions of the past and present during the conference January 20th. ESG, mini, ESG. Olha só, ESG é uma sigla para Meio Ambiente, Environmental, Social, Social e Governança, tá? É uma sigla usada, não sabia o que era ESG. É, e hinge on, eu acredito que também, é como se fosse assim, também reside em hinge on, mini, vamos ver. É determinado ou decidido por, depende de, tá? Então, é isso, depende de. Alright, então, não é só gerar retorno, fluxo de caixa, também dependerá de Meio Ambiente, Social e Governança. Então, depende de Governança Corporativa, né? Objetivos, goals, objetivos, metas de mais longo prazo, longer term. Resgatando, né? Ou a narrativa. Reclaim é tomar de volta, né? Reclaim what's mine, ou seja, tomar o que é meu. Então, reclaiming é como se fosse tomando posse da narrativa e, unicamente, criar valor. According to experts, ou seja, de acordo com os experts, os especialistas, que compartilharam perspectivas nas transições do passado e do presente, durante a conferência, no dia 20 de janeiro. Então, bom, tem muito mais coisa aqui, olha, o tamanho do texto. Mas, pra esse vídeo, eu só vou conseguir explorar, devido a questões de tempo, até aqui, tá? Eu vou colocar o link dessa reportagem, pra você ler, ver com calma. Essa matéria é interessantíssima. Eu dei uma leitura transversal, ou seja, eu não vi no detalhe. Eu vi que era um texto interessante. Ele fala sobre o futuro, ele fala da exploração de petróleo, que vai continuar, né? Ele fala sobre a questão da governança. Então, assim, é interessante, eu sugiro que vocês venham uma olhada nesse texto. Próximo vídeo de texto, a gente vai explorar um outro texto. Eu vou buscar um outro texto, com outro tema, relacionado à indústria de óleo e gás, pra gente poder explorar. Mas, deu pra ter uma ideia ampla do que se trata o artigo, né? Deu pra ter uma ideia do que se trata o artigo. Eu vou traduzir boa parte do texto, né? Boa parte não, né, gente? Traduzir pequena parte do texto, mas eu gosto de ver detalhe por detalhe. E já aprendemos várias palavras novas. Hinge zone, né? Que depende de... ESG, que é Environmental, Social and Governance. Vimos também essa questão do PDP, que é as reservas provadas de petróleo. Olha, não é muito provável, na verdade, pouquíssimo provável, que ele vai explorar uma sigla muito específica como essa. Mas tem algumas siglas mais gerais que ele pode explorar, né? Mas, de toda forma, o importante não é a sigla, né? É o conceito. E é isso que a gente vai explorando. Eu vou colar esse link da matéria. Eu achei essa matéria interessante. É uma matéria digna de cair num concurso. Talvez não com esse texto enorme. Tá? Mas é o tipo de texto que pode cair nessa prova. Na verdade, não é que o texto vai cair, né? Que eu não sei, né? Eu não sou futurologista. Mas é o tipo de texto que pode cair na sua prova e que eu sugiro que você leia. Esse que é o propósito do vídeo. Mostrar pra vocês algumas dicas, alguns caminhos. Alright? Ok. See you next time. Até a próxima, pessoal. Não esqueça, dê um joinha. Porque eu faço isso com muito carinho e dedicação pra vocês. Alright? Próximo vídeo, acho que a gente vai explorar mais questões de concurso. Bye, bye.